Em 2012, né, comecei a cantar, tipo assim, no gospel, né, sempre comecei no gospel, mas desde moleque cantando rap, né, através, tipo assim, eu fui ouvindo Apocalipse 16, eu ouvi Manu Guida, né, lá do DF, né, que morava na quebrada da minha avó, Manu Guida, lá de Brasília, de Samambaia. O primeiro rap gospel que eu ouvi, na verdade, foi o Manu Guida, né, e aí eu sempre ouvi os caras mais, assim, referência da época, que eram Racionais, né, o Pregador Lu, ouvi os caras assim, e eu sempre curtia muito, só que aí eu não sabia tanto assim que o Lu era cristão na época, eu só ouvia algumas coisas dele assim, mas eu não tinha ainda discernimento, porque eu era muito criança, só que teve um dia que eu ouvi o Manu Guida, né, lá de Brasília, cantando um rap dentro da igreja, né, lá de Samambaia, e eu falava, ai, que negócio que é isso, esses crentes tá louco, né, velho, cantando rap, que bagulho doido esse, e aí eu entrei dentro da igreja, quando eu ouvi, né, a batida, o cara pregava a Bíblia em cima da batida, e aquilo me chamou atenção, foi o primeiro contato, assim, real, que eu tive, assim, com o rap gospel, né, que eu conheci um rapper de verdade na minha frente, foi o Manu Guida, e um dia eu falei pra Deus, eu falei, rapaz, se um dia eu for pra mim ir pra igreja, eu quero ir nessa pegada aqui, eu quero servir a Deus nesse jeito aqui, nesse estilo. Eu cantava assim, é, por exemplo, fazia roda de freestyle com os amigos, aí tirava onda, brincava, gravava umas músicas também no toca-fita do meu vô, né, ele tava lá cantando, às vezes, as músicas lá do J. Neto, as músicas dele lá, e eu apertava o rec e o play junto, dava pra ficar gravando, né, e eu gravava os raps ali, entendeu, anotava, só pra mim ouvir como é que ficava a minha voz, pra ver como é que era, e aí sempre foi nessa pegada, entendeu, Mas gospel, a primeira vez que eu fui cantar mesmo, gravar mesmo, a primeira música foi História do Diego Capeta, depois Verdadeiro Adorador, né, que já foi, tipo, assim, outra música, Léo Tancredo, Moleque Firmeza Demais, o Danilo também, Homens de Deus, E aí a gente começou com esse projeto do DDL, né, primeira vez que a gente cantou junto foi numa casa de recuperação, né, trabalho no qual até hoje eu faço parte, né, já fazem mais de 12 anos que eu vou em casa de recuperação, presídios, né, e escolas também. Mas é difícil, é uma luta muito grande, porque é triste quando você vê um cara mais de idade, né, igual eu vejo vários senhores de 70, 60 e poucos anos, galera, assim, que desperdiçou a vida na cachaça, na droga, e a consequência veio, né. É triste, porque a família muitas vezes abandona o cara, né, uma vez o pastor Esquival, que é o pastor da primeira igreja batista na qual eu faço parte, ele falou uma coisa muito sábia, ele disse assim, que o diabo, ele é o maior promotor de marketing que existe, né, e eu não entendi, porque na época eu trampava de promotor de marketing, e falou, é isso, mas você me chamou atenção, que bagulho doido, por que que você fala? Ele falou assim, porque o diabo só mostra a balada, a galera curtindo, a parte boa, a galera descendo até o chão, o esquisada, curtição, mas os bastidores ele não mostra, ele não mostra o cara chapado, batendo a mulher, ele não mostra, entendeu, a traição, a dutéria, gerada por causa disso, ele não mostra o cara vendendo, as coisas da mãe pra poder usar, fumar pedra, ele não mostra, então o que a gente vê é uma ilusão. No dia que ele falou isso pra mim, e eu comecei a fazer, né, um paralelo assim com a casa de recuperação, né, que a gente, são várias casas de recuperação no Brasil que a gente faz, né, e mais umas que, eu fui agora, inclusive, numa segunda-feira agora, que tinham vários senhores, e me chamou atenção, os velhinhos de 70 anos, 65, e eu sou desse jeito, brincando, no baseadozinho, curtindo, né, e tal, e hoje estão lá, abandonados pela família, né, infelizmente, se voltar pra casa, a família joga pra rua, né, e é triste, cara, é triste, é a realidade, né, dessa vida. Se achar, né, um rumo, né, mano, que você vê a diferença da pessoa que serve a Deus e que não serve, meu pastor tá com 57, eu acho, 56, se eu não me engano, e encontrou amigos dele da infância, né, que jogava bola com ele, que conhecia, que na época, ele até citou um exemplo lá de um cara que ele era metida intelectual, porque ele fumava, né, Brau, e ele achava que ele era o cara, ele ia conversar com ele, meu pastor, na época, ó, cara, isso não é legal não, cuidado, e ele ia lá e era muito arrogante, não ouvia, né, os conselhos do pastor, e aí, esses dias pra trás, eu vi os dois juntos, né, e o pastor me falou da história, é notória a diferença. Rapaz, é sério, o negócio é sério, a gente fala que não vicia, a pessoa, tudo que você aprende novo, você pode ver que você aprende, é tudo que você aprende, que é novo, é criado uma nova trilha neural no seu cérebro, ou seja, uma nova maneira de você se comportar. Então, quando você entra pro mundo da droga, você começa a criar uma trilha neural, vai virar, aquilo ali vai virar uma rotina na sua vida. E aí, o problema não é ter rotina, né, cara, é qual que é a rotina que você tem, se é uma rotina boa, uma casa de recuperação, eu acho que esses velhinhos abandonados, é a mais triste, porque assim, quando você vê a molecada, você ainda tem aquela esperança, sabe, tipo assim, mano, sai fora, igual a gente vê pessoas que saem da casa de recuperação, vão pra primeira igreja batista, estão frequentando lá com a gente, ou os que não estão aqui, estão em Brasília, estão em São Paulo, estão em outras regiões, né, porque as casas de recuperação não são só pessoas de caos do Goiás, é do Brasil todo. E a gente fica muito feliz quando recebe um WhatsApp dos caras, ó, mano, é nóis, mano, seu rap me ajudou, me fortaleceu, eu lembro daquela visita lá, que você pagou pra nós aqui, me fortaleceu demais, mano, me deu esperança, tô escrevendo umas letras também, então isso aqui é muito recompensador. Agora, contrapartida, quando você vê um senhor, entendeu, que ainda que mude, mano, é assim, a pessoa olha pra trás e ela fala, o que eu fiz na minha vida, entendeu, o que eu fiz na minha vida, eu joguei minha juventude em toda, no álcool, na droga, na prostituição, e agora eu mudei, né, lógico que a gente entende que nunca é tarde pra mudar, mas seria mais interessante mudar mais cedo, né, mano.